Não foi um verdadeiro tumulto na Câmara dos Lordes em 1912, quando eles revogaram as leis do atum? Oh, Joffrey, esta é uma longa história. Tudo começou em 1910. Senhor, antes de prosseguir, alguém aqui deseja alguma coisa? Uma lobotomia. Oh, bem, talvez um golinho de xerês, Joffrey. De qualquer forma, como eu estava dizendo, recentemente eu encontrei um artigo muito interessante, aliás, sobre o assunto. Se não me falha a memória, acredito que esteja no capítulo 7, página 50, linha 12. E se refere ao interessante período de 1910 a 1920. Aliás, para ser mais preciso, eu devo falar que foi de 1910 a outubro de 1920. E foi graças a D. Chesterton, isso, São Rudolph e Tatterbury, que todo este embrólio diplomático foi resolvido após exaustão. Senhor William, o que está fazendo aqui? Por que não está na ópera com a lei de Penélope? É ópera? Ai, ela nunca viu uma ópera na vida. Eu estou dizendo, Joffrey, aquela menina é pura fachada. Como ousa manchar a reputação de uma lei de inglesa? Aí, a menina é da pá virada. Olha, ela roubou um carro, foi escondida para o bar mais barra pesada da cidade, e aí se atracou com Godzilla em forma de gente. Senhor William, está dizendo a verdade. Eu juro pela programação da TV. Senhor William, temos que trazê-la sem salva para casa. A Lorde Fowler jamais me perdoará. Seu tio perderá a confiança em mim. Nunca mais terei trabalho, estarei arruinado. Vamos colocar em ordem de importância, tá? Eu não vou ver o Zig. Precisamos ir ao tal bar e trazê-la de volta. Para o bate-móvel. Que papelão da lei de Penélope. Quando era pequenininha, eu sempre lhe dizia que não havia desculpa para mentiras. Como é que vamos dizer ao Lorde que perdemos a filha dele? Eu dou a notícia, senhor William. O senhor é jovem. Tem uma vida inteira pela frente. Eu sou mais velho e posso resolver melhor. A hora é essa, boa sorte. Jeffrey, como está o seu primo Roddy? Eu lamento de ser, não tenho primo Roddy. Maldita malária. Não, o senhor não me entendeu. O que eu tenho a lhe dizer é muito difícil. Muito. Jeffrey, não são mais dívidas de jogo, não? Eu pensei que nossa conversa tivesse adiantado. Senhor, não é isso. É a respeito desta noite. E é toda a minha responsabilidade. Jeffrey, peraí. Eu não vou te deixar sozinho nessa. A culpa é toda a minha. Will, por que não está na ópera com a Lady Penélope? Tá, tá. O meu plano esta noite era levá-la à ópera e trazê-la sã e salva para casa. Mas Lady Penélope tinha outros planos e não foi do jeito que eu queria. Olá, me diverti imensamente esta noite. Ah, minha querida, como foi a ópera? Ah, foi a ópera mais linda que eu já vi. Por que o Will não foi também? Ah, mas ele foi. Foi a companhia perfeita, mas no terceiro ato eu percebi que estava caindo de sono e disse que podia voltar para casa. Deixou dinheiro suficiente para o táxi. Muito obrigada, Will. De nada. Então, qual o motivo de toda essa confusão? O Will conseguiu ficar acordado até o terceiro ato, coisa que eu nunca consegui. Uma noite de ópera, não consigo imaginar nada mais chato. Eu consigo. É muito me espanta que você tenha ficado tão aborrecido só porque o rapaz voltou um pouquinho mais cedo para casa. Não é nada comparado às suas antigas façanhas. Não precisamos tocar nesse assunto, senhor. Mas eu bem me lembro da vez que você foi pego no gazebo depois daquela memorável partida de críquete com todo mundo desnudo. Mas eu já contei histórias demais para uma noite. Não, não. Essa eu quero ouvir. Não, não. Está muito tarde. Talvez na próxima visita. Não, agora você vai contar. Não, não. Sinto muito, mas este é o segredo de um grande contador de histórias. Sempre deixar o ouvinte querendo mais. Boa noite, Jeffrey. Durma bem, Will. Na próxima vez, quero que você me leve ao balé. Olha, já estou ansioso.